Ei, ei, ei pessoal, vamos fazer a nossa David hoje, é um personagem que não é tão fácil assim, falando isso ainda não sei como é que tá, beleza, aqui, vamos ver qual é o primeiro item, item bem mer, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Consegue uma porcaria, né, não queria ter pego isso aqui, merdinha Fazer o que, né, quase já foi, ai, eu tenho que ir até o Isaac, que isso, au, au Sério, eu não tenho como recomeçar, pô, que merda, já perdi um, nem começou, meu, eu já tô quase morrendo, shiit Nada bom, começo Pode ser que seja uma run bem rápida Ou, pode ser que ele ainda nos dê uma chance Preciso só de corações agora, para não perder isso aqui, né, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ainda preciso de corações Mais um coração, jogo Obrigado, agora preciso de money Oxi O jogo tá me ouvindo, né, preciso de Soul Heights agora Não vou reclamar, meu, sei de dinheiro ali, cara Vamos pra caramba Ok, vida tá cheia Nesse caso, ah tá, não dá pra ir ali, putz, se for um de vida não dá pra ir ali Eu acho, né, não sei se você tá com um de vida com os dois Ou se com um só conta Vou dar uma limpada aqui E o item, ok, um pouquinho de dano Não é muita coisa, mas ajuda Ah, esse daqui eu não gosto muito Soul Hearts Vamos ver se eu consigo pegar o BFF primeiro Consigo Talvez eu consiga pegar até o Soul Hearts, acho que não, né Ah, deveria pegar o Soul Hearts, mas BFF não Confio, antes que o jogo vai me dar mais 3 modzinhas Uma Morroca Nice Meio boa você ficar um pouco lento, mas... Putz, por uma... Ok Bom, tanto faz ver ou não ver, né Se eu fosse outro personagem, com certeza eu pegaria, mas não com essa aqui Bora Eu tinha dinheiro, né, pra pegar o Soul Hearts Só que eu devia ter... Ter ido Oh, well Well, well, well Eu vou precisar de duas bombas e uma chave pra liberar aquilo ali Enquanto não Ai Vai Exordinário, sai daí Ok, já que você me deu aqui Primeiro eu gostaria de pegar outra chave If the fuck É possível Se possível Vamos ver... Acho que vai apenas explodir ele... Pode já estar aqui, vamos ver se eu consigo... Quero a sala do item primeiro... Venho para cá... Chave... Quero ir para a loja ou não quero? Vamos ver... Doze... Acho que não... Vou pegar o bowl que eu liberei aqui... Nice! Health up! E... Melhor trink do jogo... Não para o Forgotten especificamente... Mas... Talvez eu devia ter pego o Eye of the Lyle... Agora a vontade de usar o personagem aqui é grande... Eu acho que a range dele está bem doada, né? Uhu! Uhu! Bem foi perto, rapaz... Tudo calculado... Só porque eu falei da range... Mas... Ah... Vou querer um desses sim... Vambora... Não tenho mais chave... Não tenho mais acesso nada... De jeito... Pegar a descrição depois... Para poder checar... A Curse Room... Mas... Já foi... Vambora... Curse of the Lost meio anoy... Ah... Não... Ok... Ok... Quando eu pegar outro coraçãozinho vermelho... Eu volto aí... Perfeito... A questão de vida agora... Estou muito bem... Nem precisar de... Muito bem... Muito bem... Ah, vou precisar de chaves... Aqueles dois... O jogo está me ouvindo, não é possível. Também te amo, jogo. Também te amo. Oh oh. Oh oh. Pelo da mãe. Chaves, Chaves. Isso. Criado. Criado. Agora eu preciso desbloquear esse personagem na minha conta também. Nessa file, desbloqueei ele ainda. É um dos mais chatinhos para ser desbloqueado. Deixa eu ligar esse de passagem. Mais 8%. Loja. Claro que agora que eu tenho dinheiro vai ser o Grimm. É claro. Porque seria diferente. Filha da mãe. Sela da mãe. Quase fui de cara no espinho. Sobrou só para baixo. A próxima. Falta a sala do item ainda. E aí. 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 Eu acho que ia me acertar nessa ou trouxa. Outra chave. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Nossa. Isso que funciona? Então. Que tal. E agora? Será que eu peguei o id Sylvie achando que é uma coisa e o deжеar outra? Provavelmente. Lógico, não é? Shhh Lógico, né? Uh Morreu Cara, eu tenho 5% de chance de não ver a porra do passado especial, meu, que sacanagem Ai, ai, já sei o que que é É o item que ele transforma na tented mag Para mim esse item é excelente para o Forgotten É muito bom Se eu tomar dano eu posso simplesmente recuperar o dano que eu sofri na hora que eu pegar o coração É maravilhoso Tem um tempinho né, para o coração sumir Mas de forma geral, incrível Uh, seria bom se viesse uma purse Seria incrível se viesse uma purse na loja Ah, não está com muita cara desse aqui né Super grave, huh Claro que tudo seria diferente Loja está livre pelo menos Uma boa notícia Loja está livre Onde está livre pelo menos Pode ser Não é muito ruim Não é muito forte Taps 1 ainda, 100% de chance de via, espero que venha a Sala do Anjo. Como eu falei, tomei dano, já recuperei. Ainda tenho o Old Bandage. Me deixa mais golpe ainda. Sala do Anjo, maravilha. Não sei se eu quero Gish, mas... Esse item também não é uma grande coisa, mas ajuda um pouco. Ai! 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 Caramba, meu! Beleza, agora tenho mais chance de vir para a Sala do Anjo. Fantástico. Embora tem acho que mais uma ou duas só. No máximo. Ok! Deu o tempo de chegar ali. Mais um pouco de range. Maravilha! Personagem precisa de range. Vamos ver o que é loja nessa reserva. Vamos ver se o jogo realmente está nos ouvindo, vai nos dar uma first. No máximo. Não! 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 Isso aqui tudo bem. Vamos pegar isso aqui, porque o peixe vem luck-up né. Veio dois aí. Ok! Ok! Vale a pena! Esse depth 1. Eu ainda tenho mais uma chance. Infelizmente não vou poder levar o trink bom. Esse aqui. Eu já estou com um muito bom. E falta fazer o modo de transporte né. Demora para chegar para voltar? Não! Não! Essa é a minha ou eu não posso pegar mais isso aí ok. E o item é... pelo menos é um ativo né. Pelo menos é um ativo A questão... Não é aqui, não é ali... Vamos limpar já, só voltar para a sala aqui Ah, está com um card isso aqui talvez Não era, o que é isso aqui? Rose card Porcaria não Tinted Rock, nice, e duas chaves Hum, eu não tinha Tinted Rock, eu já estou no máximo de vida Ok Ok, eu já vim aqui Ai meu Deus, por que não está indo? Por que eu estava preso no bagulho? Ok Por que eu já vim, né? Já Loja, já peguei tudo que tinha que pegar Não, obrigado Ah, não mora Agora Carry it O Demon Bagger ficou no andar passado, né? Vambora Uh ε Okay Um Uhu Ok O Extreme também é muito bom Troll Bombs não me... Quanto tempo já foi? Já passou o Blast Rush, então não me interessa muito isso aqui O que é esse? Não é bem o que eu estava esperando A sal do item Porcaria né? O item seria descente também, mas... Out um pouco tarde para você Tem um coração sobrando ali, tem um... Beleza O que é isso aqui? Pertroll, ok Pertroll, Pertroll, Pertroll Opa, onde é que eu estou indo? Presta atenção no que você está fazendo Pertroll 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 Ok Pertroll 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 Aqui, mais dois de sorte, ok. Não, não vou pegar aquela outra ali não, obrigado. Tá, é ó. Vambora. Morreu. E... Nossa senhora. Ok, vamos dar roll nos dois que não vamos fazer aqui. É pra isso que eu trouxe o Pertroll. Aqui das plantas. E... BOOM! Uau. Uau, uau, uau. Porcaria, hein. Pensando em um bagulho porcaria. Monstros, no fim das contas, vai ser bom pra gente. Porque o Forgot precisa estar perto pra atacar, mas... É, não vi um jeito de não tomar dano nessa sala. Não, eu não vou, claro. Opa. 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 A pena, com certeza. É bom eu vou ganhar pena mas pelo menos eu não tomo dano Tem coração para recuperar lá, vamos ver o que é o Traps aqui Uh, nice, 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 nice Vou voltar lá pegar Ok Não preciso praticamente de chaves para mais nada né, já que eu peguei aqui, tem que trocar chaves por dinheiro Ok Desbloqueei esse item na última lança, tem que pagar a memória Ok, tem um Soul Heart aqui caso eu tome dano Espero que não aconteça Mas está ali caso seja necessário Um... Ace of Clubs Pode ser interessante Ace of Clubs, para ver a verdade Vou pegar uma sala muito joada Um... Hum... Ok Caramba meu Achei... Ahhhh Talvez Pode ser Yeah Perdi automaticamente né filha da mãe Cara Que salinha zoada 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 Pfff... Pfff... Sabe o demônio, saco Ahhhh Meu deus, sério que você está me oferecendo isso? Eu vou ser obrigado a pegar cara, acho que eu devia ter pego com o outro, para falar a verdade, mas tudo bem, vamos aí. Eu devia ter pego com o que perde o Soul Heart, com certeza. Desgraçado! Corações vermelhos... É, agora meu Sprinkt ficou inútil também. Esse é o dado negativo. Ok... Estou indo. Eu usei uma sala mais fácil que eu encrantei, eu usei. O que está fazendo? Presta atenção. Ok, curtir o coração pelo menos. Ok, o Soul Heart de volta. Ok... O Borja está aqui. Como o outro Sprinkt ficou inútil, vamos usar esse aqui mesmo. E vamos embora para a Borja. Agora só falta esse andar. A gente completa a Baby. Vamos tentar para cá primeiro. Esse é o mais zoado do monstro, né? Ok... Não gosto nem um pouco desse item. Vai ter que ser Double Tap para funcionar então. Não é tão medíocre assim. Já que eu praticamente não vou usá-lo, acredito eu. Ai... Ehm... 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 Olá, tchau tchau! O que isso aqui faz? Eu não me lembro? Ok, vou ficar com esse mesmo Não é possível, cara! Desgraçado, mano! Ainda bem que eu tenho um... Que eu tenho um Soul Heart aqui atrás, né? Eu tinha um coração ali também, que merda! Que merda, velho! Ok... Aqui! Que merda! Merda! Aqui talvez? Não! Ok... Achei o boss... Agora! Ops! Quase morto! Morreu! Baby completada! Isso aí! Tempo level 10! Loh! 555 a posição! Ok! A gente continua no próximo então pessoal! Deixa eu ativar os mods! Novamente! Dessa vez eu tirei praticamente todos os que eu não vou usar! Só não vou usar esses dois! Talvez! Talvez eu use para isso ficar muito difícil com os personagens mais... Complicados, né? Eles fazem com que a primeira sala de item seja um item de nível 3 e o outro seja garantido um item de nível 4! Que é para acelerar o processo e ficar resetando, né? Mas não pretendo usar eles não! Só que seja realmente necessário! Enfim, até a próxima pessoal! Valeu! Falou! Falou!